que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio do Hipócrates também concorda ou discordo? perfeito, perfeito essa frase porque o que a gente observa hoje é realmente os alimentos tem uma influência muito mas muito grande na nossa saúde na nossa vida moderna é colocado todo tipo de alimento produtos alimentícios com alto teor de toxicidade alimentos alergênicos e tudo mais então esses alimentos eles vão causando muitas reações indesejáveis no nosso corpo a partir do momento que a gente coloca orienta a pessoa a ingerir alimentos compatíveis com a saúde o alimento se torna um remédio o corpo aceita aquilo ele reconhece aquilo como fisiológico e absorve o que precisa o intestino trabalha menos a imunidade o sistema imune ele tem um equilíbrio norma funcional então sim os órgãos trabalham em harmonia como se fosse uma sinfonia então com certeza o alimento eu diria que é a base de tudo se você não cuidar da alimentação pode esquecer se você faz um tratamento aí de 30 dias 60 dias depois volta a comer o que não deve todos os problemas voltam novamente porque tudo começa a nível de intestino porque ele também falou uma frase muito interessante nessa época ele falou que todas as doenças derivam do intestino todas e quando foi no século em 1911 um cientista russo um médico russo falou a mesma coisa e foi ganhador do prêmio Nobel naquela época ele falou o seguinte que todas que a morte começa no intestino a morte começa no intestino e ele ganhou o prêmio Nobel em função da norma ele fez um trabalho relacionado a normobiose e ortobiose relacionado a parte intestinal olha só então confirmou corroborou exatamente o que o próprio Hipócrates falou né 2.500 anos atrás ele já enxergava isso nada mais atual do que essa frase é e aí o sinal Obrigado.